Também em Itu, dezenas de bairros ficaram sem água na última quinta-feira. Confira na reportagem. Olá a todos que nos assistem pela ITV. Falando da questão da água contaminada, 80 bairros da cidade de Itu tiveram abastecimento interrompido pela Companhia Ituana de Saneamento, Assis, após, segundo eles, ser constatada uma contaminação criminosa da água do reservatório da Estação de Tratamento do Rancho Grande. Em resposta a nossa equipe, Assis informou que, abre aspas, a água foi contaminada por algum agente externo. Até o momento, não temos o componente ou o local que causou a contaminação da água bruta. Seguimos com as investigações e a CETESB está fazendo a sua parte. Uma resolução pode demorar até 15 dias. Fecha aspas. A companhia ainda informou que a situação já foi normalizada na meia-noite desta sexta-feira e os imóveis já foram abastecidos. Eles também informaram que, em nenhum momento, a segurança e a qualidade da água distribuída para a população foi afetada, mas que podem registrar alguns casos pontuais de desabastecimento, como em ruas mais altas. Entre esses 80 bairros estão alguns como São Luís, o bairro Brasil, Jardim das Rosas, Jardim São José, São Camilo, o Centro, Jardim do Estádio, Vila Nova, Jardim Faculdade, o Padre Bento, Ito Novo Centro e o Rancho Grande. Jéssica Corse, para o Jornal e TV. A CIS divulgou ainda uma nota em sua rede social na tarde desta sexta-feira, informando que, abre aspas, Após análises iniciais, confirmamos que a água foi contaminada por algum agente externo. Seguramente não foi um agente biológico, como, por exemplo, o esgoto. O local contaminado foi a captação do Mombassa. Há suspeitas de que o agente contaminante, que ainda está sendo identificado, pode ter vindo irregularmente de alguma indústria ou de um descarte intencional, visando prejudicar o abastecimento da cidade. Fecha aspas.